Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou jogar High Risers, um jogo de sobrevivência dentro de um prédio. Sim, o prédio é muito alto, a gente tem que sobreviver nesse prédio, é isso. O jogo sempre que você começa a demo, ele zera o mapa, então vai ser bem legal, porque eu aprendi alguns elementos, mas eu aprendi pouco ainda, a gente vai meio que aprender juntos, sempre quando eu vou gravar os vídeos aqui, inclusive muito obrigado pelo feedback, o vídeo de ontem foi incrível, que foi de sobrevivência no inverno, lá realista e tal, sempre que eu gravo um vídeo eu aprendo a jogar, então eu venho, jogo uma cara, aprendo pra mostrar os elementos pra vocês, pra não ficar aqui só boiando, pescando informação, eu gosto de trazer um pouquinho mais de contexto desse jogo pro vídeo. Esse é um jogo que ele foi financiado coletivamente, ele tinha uma meta de 50 mil euros e ele levantou 51 mil euros, e aí com o tempo ele foi conseguindo aprovações de Steam e tudo mais, então agora o jogo já está bem mais, já está acessível, né, você pode inclusive baixar essa demo e jogar gratuitamente, e tem bastante coisa pra fazer. Eu vou ser honesto com vocês, que mesmo depois de um tempo jogando, eu não simpatizei tanto com o game não, eu acho que ele tem defeitos, mas a gente vai conversar disso ao longo do jogo, tá? Vamos lá, contexto básico, nós controlamos esses 4 personagens apertando os botões 1, 2, 3 e 4 no teclado, ou clicando neles, né, com a grande que eu quero jogar, e esses 4 são os personagens que a gente vai controlar, o nosso objetivo maior é consertar o helicóptero, é fazer este helicóptero voltar a funcionar pra gente conseguir sair desse prédio. Aqui em cima de mim vocês estão vendo os andares do prédio, certo? Aqui ó, tá vendo aqui ó, aqui são os andares do prédio, todos os meus personagens estão no andar 36 e a gente vai descendo. Conforme a gente vai descendo, a gente vai tendo alguns zumbis pra enfrentar e tudo mais. Tá de dia, à noite os zumbis sobem, então vocês falam, nossa tem poucos zumbis pra tiver? Porque à noite é quando a horda vem e sobe no prédio, dependendo do nosso avanço. Cada andar vai ter alguma característica bem específica, por exemplo, esse aqui, o andar 15 aqui, mais ou menos, tá com um policial morto e uma arma no chão, então é um andar interessante. Mas pra isso eu vou ter que matar muitos zumbis, chegando até o andar mais baixo de todo, que aqui é o andar da rua, né? A arte do jogo é muito bonita, isso não dá pra negar, né? Que a gente vê a rua rolando e tudo mais. É um jogo que tem muito potencial, mas tem alguns defeitos, eu ainda não cheguei nos defeitos. Porque eu também não tô aqui só pra laber bola de joguinhos, eu tô aqui pra falar o que eu achei da minha experiência. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente controla os quatro. Vou mandar todos eles fazerem a função mais básica do jogo, que é desmontar peças, né? Então a gente vai desmontando partes do prédio, né, dessa estrutura, a gente vai pegando materiais brutos e vai construindo equipamentos pra gente evoluir. Os quatro personagens são diferentes entre eles, nessa demo as skills ainda não estão ativadas, o que é uma pena porque o jogo perde muito. Mas cada um deles tem características muito únicas, por exemplo, o Mo, ele é um indígena, né? Então você pode treinar pra ele seguir os caminhos tribais e tradicionais e pra ele ter caça e poder utilizar melhor a lança ou o arco. Então ele tem as habilidades voltadas pro tribal dele. Quando você vai com a Anne, que é a médica, você tem, por exemplo, bônus de cura, de first aid. Você tem conhecimento da anatomia dos dreamers, né? Os inimigos aqui não são zumbis, eles são dreamers que meio que dão na mesma, né? Enfim. O outro aqui, o mania aqui, é militar. A Jazz é uma sobrevivente, né? Uma construtora, uma mecânica, grandes bolsos, ela anda em silêncio. Mas, enfim, essa mecânica ainda não tá liberada. Eu vou deixar eles desmontarem aqui. Isso aqui é a bancada de construção. Mano, tem algumas mecânicas do jogo que são muito legais. Eu vou mostrar pra vocês. Muito legais. Sério. Tem umas que são muito legais. Mas em resumo é isso. A gente vai desmontar bastante peças, a gente vai construir mais ou menos uma base e a gente vai se aprofundando aqui. Deixa eu ver, algum deles vai terminar aqui antes? Eu acho que vai ser a cientista, porque o negócio que ela tá desmontando é o mais simplinho ali. Consequentemente, também é o que vai me dar menos recursos, né? Eu vou mandar ela aqui em cima pra gente já escolher qual parte do helicóptero que a gente vai consertar. Então eu posso, por exemplo, consertar as partes elétricas, né? Que vai dar bastante trabalho, porque insulator e bateria eu vou encontrar só nos andares mais baixos. E o wire eu vou encontrar pelo prédio inteiro. Eu posso arrumar o rotor, né? O negócio. Eu preciso de gears, né? De engrenagens. Eu preciso de propellers, que são turbinas. E eu preciso de molas, né? Que também não é muito fácil de encontrar. E o display. Eu preciso de, cara, luzes que emitem de diodo. Eu preciso de circuito e preciso de vidro. Todos são muito difíceis. Eu acho que esse aqui vai ser o que eu vou conseguir melhorar mais rápido. Você vai colocar aqui. Ele vai colocar as peças que você precisa. Então eu preciso dessas peças aqui. E a gente vai procurar essas peças pelo jogo. Conforme você desmonta, você vai recebendo essas peças, né? Então eu vou fazer a minha cientista. Ah, não. Deixa eu terminar aqui. Você. Tem mais coisa pra desmontar, né? Eu vou desmontar esse andar aqui. Esse andar já dá uns bons materiais iniciais. Então é um andar legal pra gente dar uma desmontada. Além disso, você tem que alimentar os seus personagens, tá? Acho que isso é legal de falar. Porque ele é um jogo de sobrevivência ainda. Então você tem que sobreviver no apocalipse. Então você tem que comer, você tem que beber e tudo mais. Aqui, ó. Já veio um propeller, certo? E eu vou acumular os parafusos com ela. Aí, quando você vai arrumar, isso é muito legal. Você posiciona as peças na região que tá aqui pedindo, sabe? Então, tipo, meio que é visual o processo de reparo, tá ligado? Isso é muito legal. Bom, eu vou pegar o pipe de metal com ele. E eu vou pegar os painéis de metal com ele também. Ela tem mais coisa pra desmontar. Então vamos seguir. Como eu falei, tem ciclo, né? Então durante o dia os zumbis ficam parados ou descem. E durante a noite os zumbis sobem. Então a gente tem que ficar bem ligeiro com isso aí, ok? A gente vai terminar de construir. Acabei de ver que tem um machado de incêndio ali. Talvez seja uma boa eu dar uma acelerada. Porque vai que alguns zumbis se perdem aqui pra cima. Isso pode ser um problema pra mim. Ele terminou de desmontar? Vem aqui. Eu não sei se ele vai conseguir quebrar. Vamos ver. Aqui tem mais alguns materiais. Aqui tem a bancada, né? Ele conseguiu, beleza. Então pelo menos ele já tá equipado com o machado. Qualquer problema a gente consegue aí segurar. Certo? A gente tá terminando a exploração desse andar de cima. E você, irmão, vamos já pensar aqui mais ou menos. E é bom que eu já mostro o crafting pra vocês. Eu vou preparar uma lança. A lança pro indígena ali, ela é braba, tá? Uma coisa que eu ainda não consegui fazer no jogo é esse recurso. Esse blade. Pra fazer esse blade, que é a lâmina, né? E fazer o facão, por exemplo. Eu preciso... Aqui tem todas as categorias, né? Você pode construir armas, escopetas, explosivos, rifles e tudo mais. Mas como eu tava falando... Ah, e você tem os upgrades, né? Então você tem essa paradinha aqui que é um látex. É pra trabalhar com metal. Isso aqui pra você serrar, né? Trabalhar com madeira. Isso aqui pra você ter uma linha de produção automatizada. Bom, o que eu ia fazer aqui agora, na verdade, o que eu falei pra vocês era a lança, né? Porque eu... Ah, é. Porque o que eu tinha falado é que eu não consigo fazer isso aqui, ó. Pra fazer a blade, a lâmina, eu preciso de placa de metal, de tijolo e desse negócio que chama limpador abrasivo. É tipo um limpa alguma coisa. Eu não achei esse produto até agora. Eu joguei bastante. Até por isso que eu não vou encanar ainda com nada que peça a lâmina. Eu vou construir a lança, certo? E ele vai deixar os recursos necessários por aqui. Vocês estão vendo? Então esses recursos necessários são os que eu vou ter que caçar aí pelo jogo. No caso, um deles era a madeira. Aqui, ó. Então um deles é a madeira. Você vai pegar o gravetinho e vai colocar aqui em cima da bancada. A gestão da bancada também é uma parada que muda conforme você vai jogando. Eu vou descer e vou começar a dar uma organizada aqui. Então você pode chacoalhar a estrutura, né? Você vai descer com ele. Quando você manda o personagem chacoalhar a estrutura, ele derruba tudo que tá na estrutura, ó. Olha, uma bateria, que é um negócio que eu achei que eu tenho mais dificuldade pra achar. Abrir as caixas. Beleza. E posso mandar ele desmontar isso aqui. Ela vai pegar uma maçãzinha. Olha, só porque eu falei, eu acho que eu consegui uma blade aqui, hein? Consegui uma blade. Interessante. Eu vou guardar porque isso aqui é raro de conseguir. Uma comidinha enlatada. Tem um brush ali. Deixa eu abrir esse armário aqui e ver se tem alguma coisa interessante. Tem um guincho. Tem circuito. Metal, troféu e a corrente. Cara, a corrente é interessante e a blade é interessante. Então eu vou já chegar por aqui. Deixar a corrente por aqui. E deixar a lâmina por aqui porque eu sei que eu usarei em breve esses recursos. Certo? Eu preciso do metal e dos cabos, né? São as duas coisas que eu tô procurando ainda. Aqui, a gente já tem mais um desse. A gente tem um pouquinho de wire aqui. Beleza, o metal pipe vai ser interessante. Então enquanto ele vai deixar isso aqui em cima, a gente já tem os dois propellers. Eu preciso de ferramentas e molas. É o principal que eu vou procurar agora enquanto eu jogo. A minha personagem aqui. A minha mecânica, né? O que eu vou fazer com a minha mecânica? A princípio, na verdade, eu não sei. Eu vou recolher os parafusos com ela. Certo? Todos os parafusos. Porque eu vou usar parafusos em breve. E eu já vou deixar uma caixinha de parafusos aqui no cantinho. Porque você pode fazer isso, entendeu? Você pode ir estacando as paradinhas ali. O que eu tava fazendo? Eu preciso desse metal, mano. Então, na verdade, todo mundo vai ter que descer aqui em cima, mano. Vamos... Ah, o wire você precisa... Eu já vou deixar o fio aqui, né? Que é um dos elementos também que eu preciso. E vai faltar somente aí a ponta de lança ali pra fazer... Olha, eu já tenho um insulator. Caraca, eu tô com uns bagulhos meio cabulosão aqui. Eu já tenho uns bagulho elétrico, já tenho metal, cola, detergente. Beleza, eu vou descer todos. Eu sempre me perco. Ah, tem mais uma característica dos personagens, né? Então, por exemplo, eu posso pegar o meu personagem, clicar aqui. E clicar em construir. Pra que ele possa construir algumas coisinhas. Por exemplo, uma barricada. Então, eu vou colocar aqui a barricada. Ele vai me dar a opção de montar uma barricada pra impedir que os zumbis subam. Ah, primeira noite, eles não vão subir praticamente. Então, eu não tô tão preocupado assim. Eu vou seguir, na verdade, agora, mandando aquele... Ai, quem tá aqui, eu preciso quebrar com o cara que tá com machado, certo? Ele pega o troféu? Por que eu peguei o troféu? O troféu é um metal precioso, ok? E aí, a gente já vai mandar todos eles começarem a desmontar as coisas por aqui, certo? Inclusive, arrancar plantas. Arrancar plantas é uma das coisas que dá pra fazer no jogo. Dá pra gente ter a nossa própria criação de plantas. A gente tem que regar elas. Pode desmontar. Quem tá de boa? Você. Você já vai começar... Ah, tá. Já pode quebrar tudo? Porque você é o cara que tá com machado, né? Vamos já derrubar as coisas aqui, ó. Porque a gente tem joia. A gente tem mais joias aqui. E a gente vai começar a desmontar as paradinhas. Tem fibra de plantas aqui. A gente tem composto, tem lixo. Você desmontou o bagulho. Vamos abrir as prateleiras. Eu liberei alguma coisa aqui que eu não sei o que é. A água. Isso é bom. Peguei a água. Vou levar a água comigo. Já vamos derrubar tudo que tem nessa estante. Vamos começar a desmontar ela. A minha cientista tem algumas coisas aqui. Eu já vou separar essa bateria e vou desmontar esse computador aqui. Pelo jeito, acho que talvez tenha alguma coisa aqui. Pode derrubar tudo que tem na prateleira. Vai ficando meio caótico mesmo, tá? Faz parte. Tem que dar uma olhada em tudo ainda com calma. E a gente vai começar a desmontar as coisas por aqui, certo? Eu ainda não encontrei o metal que eu precisava, né? Então eu já vou... Meio que continuar desmontando as coisas por aqui, velho. E é isso. Os zumbis aparentemente não estão subindo. Eu já cheguei a fazer arma no jogo. É muito difícil de achar, então eu me lasquei um pouco com isso. A gente tem mais eletrônicos, cabos e mais coisas. Vai ficando a noite, vai ficando um pouco mais difícil de enxergar, mas daqui a pouco as luzes de emergência acendem. A coisa fica um pouquinho mais fácil pra gente. Já vamos desmontar aqui. Já pode desmontar o computador. Ele já desligou aqui e vai começar a desmontar a impressora. O que a gente tem por aqui? Brush. Tá, mano. Por enquanto ainda não temos... Não temos o que precisamos ainda pra ser honestos, senhoras. Vou continuar desmontando. As luzes acenderam. E os zumbis vão começar a subir. Eles são bem lentinhos. O problema dos zumbis, na real, é a quantidade, né? Obviamente. Os zumbis não. Eles chamam de dreamers. O problema dos dreamers é a quantidade mesmo. A quantidade é o que vira o maior problema. Mas também não é nada que não seja possível lidar, tá ligado? É complicado, mas não é. Meu Deus, eu não tive nenhuma situação ainda que eu achei extremamente difícil com eles. A gente desmontou uma parte. Já deu um pouco de cabo, circuitos e papel. A gente vai continuar desmontando. Não, eu peguei o personagem errado. É a minha 1. Aqui, metal rebar. Da hora. Conseguimos 4 barras de metal. Eu já vou colocá-las aqui em cima também. E a gente já vai mandar ela construir a ferramenta aí. Já vai construir a lança, certo? A gente ainda tem mais andares pra ir desmontando. Eu ainda não sei qual que é a melhor estratégia. Se às vezes é você ruxar lá pra baixo pra pegar algumas coisas mais difíceis de conseguir. Ou se é de fato você ir desmontando coisa por coisa, né? Por exemplo, eu ainda preciso de mola, né? Mola é um negócio que eu tô tendo dificuldade. Ela fez a lança. A lança vem pro chão, né? Opa, quase peguei o personagem errado de novo. A lança veio pro chão. Agora a gente já equipou. Já está na mão dela. Mas, na verdade, eu vou deixar a lança pro... 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 Pro Moe. Aí que ele é mais brabo com a lança que ela. Certo? Então a gente vai vir aqui. Vai soltar o Moe. Já vai pegar a lança. Equipar. E a gente vai seguir desmontando tudo por aqui, velho. A gente vai seguir desmontando tudo por aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ela vai desmontar aquele negócio. Ele vai desmontar o sofá. A gente tá até aqui meio tranquilo por enquanto, né? Porque nesse prédio apareceu... Apareceu produtos que eu não tava fazendo. Cogs. Eu não preciso de cogs, né? Eu preciso de engines. Eu acho que eu preciso de engrenagens grandes. E eu não estou achando essas engrenagens grandes. Mas a gente logo vai achar. Desde que a gente passe desmontando tudo. A lógica de desmontar os objetos existe, tá? Então, tipo assim, você não vai desmontar um negócio de madeira e vai sair metal. Tá ligado? A não ser que tenha parafusos naquele negócio. Mas... Tá ligado? Normalmente a parada obedece uma lógica, digamos assim. E de novo eu pego o personagem errado. Sempre que eu quero pegar ela eu aperto o botão errado. Eu inverto o botão dos dois ainda. Pode desmontar. Pode desmontar aqui. Aqui, ó. Aqui tem cogs também. Bom, talvez cogs funcione. Deixa eu testar essa cogs pra ver se... Ah, aqui ó. Mola eu preciso também. Para, deixa eu entender onde, filha. Cogs, pega isso aqui. Não temos molas ainda, mas eu vou fazer o teste com ela dessas engrenagens aqui. Vai que. Eu acho que não. Eu acho que tá errado isso aí. Mas tudo bem. Aqui em cima de mim vocês têm um radarzinho, então a gente consegue acompanhar a movimentação de todos eles. A gente tem mais alguns objetos perdidos por aqui, eletrônicos, ele pode desmontar isso aqui, beleza. E como eu falei, não funcionou. Beleza. Já era de se imaginar. Eu vou deixar a mola por aqui e vou voltar a procurar as gears mesmo. Lembro que eram engrenagens maiorzinhas mesmo. Ah, vou colocar ela pra desmontar aqui que eu tinha deixado coisa pra trás. Eu não vou regar essa plantinha, não. Eu queria, na verdade, derrubar tudo que tá aqui pra desmontar essa mesa. Talvez aquela cadeira tenha alguma coisa interessante. Cara, a primeira noite é bem tranquila. Mas tem que lembrar que os zumbis vão se acumular. Ah, aqui tem uma mola, ó. Preciso de 12 dessas molas. Eu preciso... Aqui tem mais cogs, que não é o que eu quero ainda. Escovão. Mas, mano, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma ideia agora, já que eu tô aqui mais pra mostrar o jogo pra vocês. Eu acho que já deu pra entender qual que é o conceito do jogo. Queria muito saber até onde a demo vai, até onde o jogo... Pode parar, vai, amigão. Porque agora a gente vai só mostrar. Vou pegar os dois que estão armados aqui e a gente vai descer com os dois... Até lá embaixo. Vamos caçar um zumbizinho, vai. Caçar um zumbizinho. Mano, então como vocês estão vendo, tem várias coisas pra desmontar, né? Cada coisa vai ter elemento. Então aqui, ó, vai ter mangueira de incêndio. É uma coisa que eu sei que em breve eu vou precisar. Aqui eu já tenho, tipo, mano, corda. Aqui eu já tenho... Mano, tem muita coisa. Então já vamos cravar aqui, ó. Ó. E os dois já vão cravar agora na treta, ó. Tá ligado? Já saímos fazendo a limpa. É bem simplinho. Os inimigos... Ó, baterias, cabos. Ó, mais um machadão aqui. Eu vou pegar o machadão com ele. Ai, burrão. Você é louco? Peraí, a gente vai esperar porque eu... Agora eu vou. Eu preciso dos dados deles batendo em 2-3. Se eles saírem ali, ó. Eu já vou agora. Vai. Ah, eu peguei o machado e não equipei. Ai, burrão. Ó, a quantidade. Vocês estão vendo a quantidade? Como embaça? Meu boneco, meu boneco travou um pouco. É uma demo, pessoal. É uma demo. Ih, rapaz. Pior que ele travou o freio. O braço dele ficou na parede, velho. Enfim, manos. Aí é isso o jogo. Tá ligado? E aí eu não sei se esse me fisgou. Pra ser honesto com vocês. É, a gente tem, obviamente, aqui mais uma bancada agora. A gente pode construir equipamentos químicos. Ah, será que é aqui que eu vou achar aquele bagulho que eu queria? Não, pior que não. Eu já achei uma bancada química e não tinha o bagulho pra fazer a lâmina lá, não. Mas você vê que aqui a gente tem corda. A gente pode usar a fibra das plantas pra fazer o novelo de lã. A gente pode fazer o nosso próprio caixa de papelão pra organizar os itens. Itens de cura, mecanismos e tudo mais. Eu vou... Será que eu vou ter que... Eu vou esperar ele se atacar. Talvez ele destrabe. E é muito louco. Eu não sei o porquê que esse jogo não me pegou tanto. As possibilidades dele me encantam. Mas a gameplay dele eu não achei tão legal. Pra ser honesto com vocês. É... Eu acho ele mais... Talvez por causa da demo. Talvez por causa de skills melhores. Eu não sei. Mas a receita dele não me pareceu legal. Eu acho ele confuso. Ter vários personagens ao mesmo tempo que é muito legal. Tem alguns defeitos meio gritantes pra mim. Então, por exemplo, eu desci com os dois e esqueci as duas. Elas estão aqui paradas, né? Eu acho que, sei lá, tipo, 10 horas jogando, 15 horas jogando, o jogo deve ficar num ritmo muito da hora. Tá ligado? Mas é um ritmo que, sei lá, tipo, com duas horas jogando e tal, eu não gostei. É engraçado. Eu acho que foi a primeira vez. De todos os jogos que eu testei, esse é um jogo que o potencial dele não me encantou tanto quanto a jogatina dele. Ele é lindo. A ideia é boa demais. Eu acho a ideia boa demais. E eu acho que é um jogo que tem muito potencial e muita coisa por vir. Tá adendo? Tá de graça? É um bom teste? Tá bugando? Esse bug foi a primeira vez que aconteceu. Não tinha acontecido até agora, não. Tô até um pouco triste. Mas tudo bem. De qualquer maneira, assim, é como eu falei. Potencial? Muito. Tem muito caminho pra ir, ó. O andar das correntes. Olha que delícia. Eu precisando horrores de correntes pra construir um helicóptero. Então, assim, então era literalmente satisfatório. Eu teria que jogar ele até zerar. Saca? Pelo menos a tese era a demo. Mas eu não tive muito saco, pra ser honesto com vocês. Não me fisgou. Eu não sei porquê. Eu tô aqui há bastante tempo jogando já. Não me fisgou. Tá? Mas tá aí. O teste, o básico, o mínimo. Eu acho que talvez a hora que você organizar, você começar a construir seus próprios andares. Ah, meu andar de plantas, meu andar de eletrônico. Talvez o jogo tome de uma forma que agrade um pouco mais. A princípio, eu acho que talvez a gente esteja muito cedo. Sabe? E não é um problema. Tá em desenvolvimento. Tá financiado. E eu vou acompanhar com certeza pra saber o caminhar desta carruagem. Mas é aquilo. A princípio, não me pega. Mas eu quero saber a sugestão de vocês. Olhando, parece legal ou não parece? Eu acho que tem muita coisa legal no jogo. Tem muita... Nossa, eu olho pras coisas e falo, caralho, isso aqui é muito foda. Isso aqui é muito foda. Mas na hora de acontecer, não acontece. Não sei. Por isso que eu tô perguntando pra vocês. Mas essa é a minha opinião. Mas é isso. Nos próximos dias teremos muitos jogos aqui na hora do almoço pra vocês. E se tudo der certo, também de noite, entra Rainbow Cod. Joguinhos que vocês gostam. Por causa do Teor Compete e o Seu. Se quiser ver mais do jogo, manda aí uns comentários. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Isso tudo é muito importante pra que eu consiga manter o meu trabalho rodando, senhoras e senhores. Amanhã, jogo novo, vida nova. Muito obrigado a você que assistiu. Tamo junto. É nóis. Um beijinho e tchau.